Olá meus caros amigos, boa noite a todos. Cá estamos, mais um vídeo. E hoje estamos centrados no Porto, no centro da cidade. Mais propriamente na Avenida dos Aliados, onde podem ver que as decorações de Natal já estão aí. Vimos primeiro o Palácio das Cardosas, um hotel de luxo que se encontra no centro da cidade, na parte lateral. Temos aí as luzes de Natal, que estão lindíssimas. Vemos aí algum povo a passear à noite, porque realmente está muito frio nestes dias. O edifício do BBVA, do Banco Bilbao-Viscaia, está lindíssimo. Como podem ver, bem decorado, cores vivas, muito bonito, sem dúvida alguma, no espírito natalício. E como podem ver mais uma vez, lá está o Palácio das Cardosas, bem ao fundo. O edifício BBVA, novamente. Lá está o Palácio, um hotel de luxo, onde uma estadia de noite é muito, muito cara. Digamos que não é acessível a todas as bolsas. Bom, e seguimos para o ponto mais importante, que é subir até à Câmara Municipal do Porto, e temos uma árvore, este ano, lindíssima. Uma árvore de 32 metros. Aí temos mais luzes incorporadas nas árvores. Mas essa árvore tem umas 6, 7 cores. Tem um branco, o vermelho, o azul, o verde, o amarelo, o lilás. Aqui ela estava vermelha, lindíssima. Minha cor predileta, já digo. Bom, atrás da árvore temos a Câmara Municipal do Porto, um edifício maravilhoso. E como podem ver, agora vou-me focar aqui. Tenho umas inscrições no interior a dizer em várias línguas. Feliz Natal, Merry Christmas, Joyeux Noël, en francês, en francês, ou seja, en français. E realmente, este ano eu fiquei muito satisfeito. Eu sou um pouquinho exigente e acho que o Porto merecia outro tipo de decoração, uma árvore mais... Como é que eu ia dizer? Uma árvore mais... Que capte mais atenção pela sua beleza. E desta vez, realmente, aí está outra cor. O roxo, o lilás, muito lindo também. Não há grandes ajuntamentos, também não convém, por causa da pandemia. Mas estão realmente cores lindíssimas. E está as estrelas que compõem a árvore. Lá atrás o relógio da Câmara Municipal do Porto. Um monte de luzes de LED. Muito bom, muito bom. Eu gostei imenso. Como podem ver, lindíssimo. É um cartão postal da cidade do Porto. Os aliados, então, com esta decoração, fica ainda mais bonito. Realmente, este ano parece que se esmeraram para que pudéssemos ter uma coisa decente. Porque tem anos em que é uma pouca vergonha. A prefeitura tanto dinheiro tem. E aí está outra cor. Essa aí, digamos que é... São luzes a piscar. Muito interessante. Assim, não transparente, mas muito bonito. Boas festas. Depois, Merry Christmas. Joyeux Noel. É, tem coisas muito boas. Merry Christmas. Lá está a passar. É muito grande mesmo. 32 metros. É muita fruta. Como nós dizemos por aqui. E... Aparentemente, parece que não vamos ter festas de final do ano. Estava previsto o fogo de artifício, mas não vai ter. Pronto, é mais um ano por causa da pandemia. E decidiram não realizar para não haver juntamentos nem muita gente acumulada, aglomerada ali no centro da cidade para não permitir que a pandemia continue a expandir-se. Este tanho azul também ficou lindíssimo. Este azul. Muito bom. É, eu achei mesmo muito bonito. Sem dúvida alguma. Fiquei ali a filmar uns 3, 4, 5 minutos para ver se dava para captar todas as cores com as cores que esta árvore possui este ano. As luzes. Não sei se ainda vai dar para ver o verde ou o amarelo, mas realmente ficou muito bonito. Eu espero que realmente gostem, apreciem. Eu sou fã de decorações de Natal. Gosto de tudo o que é cor. E à noite tem outro brilho, não é? Porque a luz dessas lâmpadas sobressai à noite. E então fica mesmo muito bonito. Aí está. Parece-me que não vamos ver outra cor. Ou vamos. Aí teve uma pequena, uma ligeira mudança. Mas pronto. O essencial está mostrado. É uma praça muito bonita. É uma praça icónica da cidade. Desejo já a todos um santo e feliz Natal para vocês e toda a família. Um grande abraço. Aqui em Portugal.